Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei se vocês vão estar vendo esse vídeo, não é mesmo? Bom, vamos falar um pouquinho da minha dieta Minha dieta desandou totalmente no mês de outubro, novembro e dezembro, tá bom? Bom, pra quem não sabe, meu pai sofreu um acidente, então em novembro E tudo praticamente desandou, tá bom, gente? Então eu fiquei sem fazer dieta, estou sem fazer dieta, mas em janeiro, acho que em janeiro de 2021 eu volto A fazer a dieta certinho e meio bonitinho, tá bom? É isso, é só um vídeo pra esclarecer porque eu parei com meus vídeos de jejum intermitente E foi por conta disso mesmo, tá? Ai, ai, vamos que vamos agora Agora eu vou voltar a fazer dieta em 2021 Tchau Tchau, 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 tchau Tchau